Quero me doar tal qual a semente Que vai se enterrar generosamente Quero me doar tal qual a semente Que vai se enterrar generosamente Ela vira fruto, que vira semente Que volta a ser fruto sucessivamente Ela vira fruto, que vira semente Que volta a ser fruto Também sou semente, brinco de morrer Mas sou transcendente, não vou perecer Pois sou doador, quem é que duvida Que meu receptor terei sobrevida Que volta a ser fruto, que vira semente Que volta a ser fruto, que vira semente